A história começa, há alguns anos atrás, que uma pessoa trouxe um duplo de fora, tentou cultivar no Brasil, mas essa planta não vingou. Um certo dia, um dos operários dele, um dos funcionários da fazenda, estava andando e, de repente, achou aquela planta ali, viva, tal, com verde, e aí ele falou, aquela planta que você estava tentando cultivar aqui, vingou. E a partir desse cultivador, outras pessoas se inspiraram nele para poder estar trazendo o lúpulo. Só que o lúpulo, ele não desenvolvia bem, ele não tinha... Por quê? Por quê? Todo mundo fala que o lúpulo só pode ser cultivado, ou pelo menos falavam, nas regiões do hemisfério norte. Falavam que era por causa do frio, por causa do inverno rigoroso e tal. Só que com pesquisas aqui no Brasil, foi implementado um sistema de iluminação. A gente fala que a gente aumenta o fotoperíodo da planta. O lúpulo, ele precisa, normalmente, de 15 horas de iluminação, que no Brasil a gente não tem um dia tão longo. E os outros países têm essa iluminação do sol. A partir do momento que foi implementado a iluminação artificial nas plantações de lúpulo, a luz, ela ajuda no crescimento da planta. Enquanto ela tem luz, ela está crescendo. Então, a planta que antigamente atingia 2 metros, 2 metros e meio, ela começou a atingir 6, 7, 8 metros de altura. Vale lembrar que o lúpulo é uma planta trepadeira que cresce nos arames, num apoio, né? Ele tem que ter um apoio para crescer. E o normal, esses 7 metros, era o normal de lá. E no começo, os lúpulos aqui não chegavam nessa altura. Começaram a chegar com a iluminação, com esse reforço de iluminação. Existem culturas que não são iluminadas ainda, mas a produtividade dessas plantas ainda não é tão grande. A partir da implantação da iluminação, a produtividade, né? Porque se você está vendendo um produto, você precisa de produtividade. Você precisa de uma quantidade de lúpulo produzido por planta, para ser viável financeiramente. A partir da iluminação, essa planta começou a ter um desenvolvimento grande, logicamente, com todo um manejo também de engenheiros agrônomos, pesquisa, né? Na parte de nutrição da planta, para ela poder ter uma viabilidade econômica boa, né? E o Jefferson trouxe aqui para a gente ver a iluminação, que não é uma iluminação comum. É uma iluminação especial. Vou colocar em mim aqui, não sei se dá para ver. É uma luz rosa, né? É uma luz rosada. E ela que faz essa complementação. A gente chama essa luz de full espectro, tá? Boa parte das plantações estão começando a implantar ela, usam uma iluminação comum mesmo, lâmpada de LED normal. Mas essa lâmpada tem uma eficiência maior na planta, porque ela estimula a fotossíntese, quer dizer, o crescimento da planta, estimula a floração também. E ela tem a... Aqui, na verdade, são três cores. O azul, o vermelho e o branco. Juntando as três, ela cria esse roxo. E cada uma dessas cores, ela tem uma função na planta. O branco, ele funciona como se fosse a luz solar. Então, durante o dia, amanhã, essas seis horas da manhã, quando chega, vamos colocar às cinco e meia da tarde, escurece. Você vai e liga essa lâmpada, ela vai até às dez horas da noite e você tem aí em torno de quinze horas de luz.